Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, com uma receita de R$ 13,8 bilhões, o setor de máquinas e equipamentos registrou um crescimento de 18% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês de 2020, segundo o balanço divulgado dia 31 de março pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. Nos primeiros dois meses de 2021, a alta ficou em 27,4% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Para esse ano, a previsão da Associação é de que o setor de bens de capital registre uma alta de 13%. Já as exportações de máquinas tiveram uma queda de 24,3% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês de 2020. Para o presidente executivo da ABMAC, as vendas para o exterior estão prejudicadas pelo desarranjo provocado pela pandemia, que reduziu as rotas de comércio e tem dificultado até a distribuição de containers.